Como alterar as cores do Sunkey, do Sunkey Chart aqui, de forma que ou ele vem até o segundo ponto ou então ele passe direto para os próximos pontos. A primeira parte é, a gente tem aqui a dimensão 1, 2 e 3. Para a gente poder colocar as cores de forma que ela se estabeleça em cada um dos blocos, a gente vem aqui na dimensão, tá bom? E está vendo aqui, nodeColor, você pode ter um campo com o código hexadecimal da cor, tá? Ou então colocar um if, que é o caso aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, if dim1 igual, aí eu tenho os valores ABC. Se for A, vermelho. Se não, se for B, azul. Então eu vou colocar a cor azul. Se não, amarelo. Ok. Então eu tenho aqui C, A e B. Tá bom? Se eu quiser que o dim2 assuma a cor do dim1, então eu preciso fazer aqui em aparência, apresentação, o link core, tá bom? O link color, né? A cor do link, ela precisa ser baseada ou no target, né? Que é no final, ou então na fonte, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar a fonte, por exemplo. Tá bom? Então aqui, ó, ele é baseado na fonte, tá? Da primeira coluna para a segunda, e da segunda para a terceira, ele também está baseado na fonte. Observe que estão todos azuis. Se eu fosse colorido, né? Aqui no dim2, eu ia vir aqui em node color, e a partir daqui no dim2, eu colocaria as condições aqui do A e B, né? Dos valores das minhas dimensões, ó, e a partir daqui ele assume e vai para a opção da reta, né? Ele vai aqui para a opção da seguindo em frente, tá bom? Então o A, ele ficou vermelho, o B ficou azul, e o restante eu deixei aqui de amarelo, tá bom? Então ele pega daqui e vai para cá. Se você precisar que ele passe direto, né? Eu não quero ficar esbarrando no meio aqui, né? Ele não precisa transformar de cor, eu quero que ele passe direto daqui, para a etapa final, ou para seja qual for a etapa, tá bom? Nesse caso, aí você precisa colocar a sua dimensão de cor lá na parte de aparência, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar as minhas condições, e vou colocar aqui na parte de aparência, tá? Em vez de fonte, eu vou colocar a condição de cor. Agora eu tenho na minha condição de cor, ela passando, né? Atravessando direto. Então, por exemplo, aqui, ó, os Cs, né? Que são os amarelos, eles seguem e vêm para cá, tá vendo? A continuação da cor amarela, ela segue e vem para cá. Ó, os azuis, ele segue aqui os azuis, atravessa, né? O D e continua, tá? E os vermelhos, mesma coisa. Tá bom? Desse jeito aqui é que você consegue fazer a travessia direto das cores, tá? Sem parar no meio, ou se você precisa mudar, né? Conforme ela chega aqui no meio, aí você utiliza o link core lá da aparência, que é o source, né? O target, tá bom? Um desses dois. Espero ter esclarecido essa dúvida aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!